No Vale do Açú, você pode confiar na qualidade, experiência e tradição. Um laboratório moderno, com gente que sabe o que faz perto de você. Laboratório Tertuliano Soares, de divinidade e a segurança que você merece. Laboratório Tertuliano Soares. Açú, Ipanguassu e Angicos. Central de Atendimento, 3331-2952. Jornalismo, Jornalismo, Princesa do Vale. A Prefeitura Municipal do Açú está investindo R$ 257.149,44 na completa restauração da sinalização horizontal e vertical necessária para o correto ordenamento do tráfego de veículos. Primeiramente, estamos fazendo as faixas de pedestre, mas logo mais será feita também a sinalização amarela de todo o percurso do assinador João Câmara. Iremos dar prioridade ao assinador João Câmara e ao centro, o núcleo aqui da nossa cidade, que é a Rua São João, a Praça do Rosário, a Praça São João. E depois ela vai se estender para as demais ruas que estão no cronograma, que são a Monsenhor Júlio, Augusto Severo, João Celso Filho, Escorreto Saleitão. Serão feitas a sinalização dessas ruas. A atividade é realizada pela Construção e Serviços Alfa Limitada e teve início no último domingo, dia 10. A empresa foi vencedora da licitação pública que contempla o referido investimento. Estamos agora na horizontal, que são as pinturas, e será colocada também as placas. As placas que já existem e que estão apagadas, nós iremos refazer. Placa de deficiente, de idoso, carga e descarga. E também as placas de pare e também as mudanças de fluxo. As mudanças de fluxo, como nesse período a gente está nessas duas vias mais necessárias, nessas vias mais necessárias, nós vamos deixar para a semana que vem, talvez, essas mudanças de fluxo. Todas as ruas que cruzam com a senadora João Câmara, que são ruas principais e que já existiam faixas, elas continuam com faixas. Por exemplo, Augusto Severo, a Monsenhor Júlio, a 24 de junho, a Coronel Francisco Martins, a doutor Luiz Carlos também vai ter as suas faixas reacesas.